Nós estamos aqui batendo um papo com Antônio Roberto Capi, já assumida a identidade, né? Entre nós aqui também. A sua marca, sua nova marca, ou a sua marca que sempre foi sua, né? E que de uns tempos para cá você está nos mostrando. Eu queria perguntar a você, Capi, com relação à escola que você estudou, quais as escolas por onde você passou aqui no município? Foi em campus que você estudou? Foi em campus. Ela é muito curiosa e diferenciada, porque mamãe sempre dizia uma coisa, que a única herança que ela tinha para deixar era educação. E ela não mediu esforços para educar os filhos no melhor possível. Lógico, ela não tinha dinheiro. Mas, por exemplo, conseguiu para mim uma bolsa no Santo Inês. Santo Inês, à época, era o melhor colégio de campo, colégio de elite. Então eu convivi com o Fernandinho Gomes, que era da minha turma, Cláudia Arenari, toda aquela elite. Eu era o único pobrezinho da turma, por quê? Porque mamãe cuidou de dona Carmelito, que era diretora enquanto enfermeira, e ela perguntou para a mamãe o que ela poderia fazer. Mamãe imediatamente disse que era uma bolsa para o meu filho. E eu estudei no Santo Inês de graça e vivia uma dicotomia extrema. Eu tinha meu melhor amigo na época, Maíra Esperança, que eu ia todo final de semana para a casa dele, brincava nos brinquedos eletrônicos, no autorama importado, naquela realidade. Mas a minha realidade era comendo bife de carne de terceira amaciado no leite de mamão. Então eu vivi esse contraste de uma realidade, de uma família... Porque para quem não sabe, o colégio de Santo Inês é onde funciona hoje a Canção Nova. Não, mas era o prédio onde tem aquelas irmãs... A clausura. A clausura. Era ali, e essa parte era a parte dos fundos. Então eu tive uma educação muito rica, porque o colégio era um colégio de elite e de vanguarda. Eu lembro que a primeira peça que eu trabalhei na minha vida, eu tinha oito anos de idade, fazia atixim, estreei no palco do antigo Trianon... Você como ator. Como ator, fazendo atixim, com o Fernandinho Gomes, com o Cláudio e essa turma toda, que era a nossa turma, e dirigido por Ruth Ribeiro do Rosário. Isso com oito anos. Com oito anos de idade. E por que você acha essa ver artística sua, essa vocação, o que te despertou? Você lembra isso? Olha, eu... Na realidade, mamãe é a responsável por tudo isso, porque mamãe, o nome de solteira, ela é de mar. Ou Dumas, como a gente fala aqui no... Em francês de mar. Em francês de mar. Ela vem a ser neta de Alexandre Dumas III, que era Jorge de mar, que teve um caso, quando ele morou um tempo no Recife, ele teve um caso com a minha bisavó, Abigail, que era uma escrava e tal, e que ele, quando teve que retornar para assumir, certo, a responsabilidade de familiares na França, ele falou assim, não posso deixar nada para vocês, mas quero deixar o nome. E registrou, meu amor. Então, ele era de uma... O que é o pai de mamãe. Então, ela tinha essa veia artística, certo? Todo mundo sabe a tradição dos Dumas no mundo, né? E isso, mamãe era uma grande poeta, inclusive uma frustração que eu tenho é não ter conseguido até hoje editar um livro dela, certo? Então, era uma grande poeta, de uma sensibilidade atroz. E isso veio, né, no GEN, veio isso que me despertou. Então, e com esta facilidade, quer dizer, facilidade, na medida em que eu fui colocado numa escola que tinha esta visão, isso foi sendo apurado. E também foi sendo apurado, na questão para mim, que eu brincava, eu brincava com aqueles coisinhas de soros, tubos de soros redondinhos, fazia carrinho com a rodinha, era daqueles tubinhos de injeção, de remédio, tá entendendo? Aquilo era o meu brinquedo, o brinquedo que eu criava. Aí eu chegava na casa de Maíra ou na escola, eu tinha uma outra realidade. E isso foi... Eu, sem ter ciência disso, eu fui percebendo o mundo, certo? Em compensação, eu morava numa chácara, que era uma casa alugada, mas que tinha oito pés de jamba, doze de manga, eu brincava, tinha mané cascata, tal, então eu tive uma infância feliz, certo? E também, como no terreno dessa chácara que eu morava, tinha muita formiga, essa uva, tinha aqueles montinhos de barro que essa uva faz, né, que ela vai cavando seu túnel e ficava aquilo. E aquilo era um meio de eu brincar. Eu comecei a manipular, fazia, trabalhava com escultura, fazia móveis, o meu lado decorador, que muita gente reconhece, desde pequeno eu já fazia aquilo e tal. E eu comecei a fazer teatro sem saber o que era teatro. Eu pegava as historinhas infantis, certo? E tentava junto com a vizinhança, a criançada, tal, tal, tal. Então, quando na escola perguntaram quem queria teatro, eu imediatamente me apresentei. Inclusive, quando eu montei Constantina, Tércia me deu três fotos da época que eu não tinha, que eu só tenho até hoje, quer dizer, essas três fotos, uma foto que a Adriana me deu, a Adriana Medeiros, que a mãe dela e a minha mãe eram amigas e que mamãe na época fez, que são as únicas fotos, os registros de minha infância. e desse meu infância. Mas, entende, então, essa questão artística foi muito disso. Por exemplo, a questão do Mair, da Família Esperança, eles donos do Trianon, afora eu ter estreado lá, todo final de semana eu ia almoçar na casa de Mair, e, à tarde, a gente pegava a sessão, Tom e Jerry, todos aqueles filmes, o Trianon virou o nosso quintal. A gente assistia no camarote principal, aí, depois que já viu todos os filmes, começava a pegar bala lá no baleiro, começava a jogar na cabeça da galera lá embaixo. Então, aí, inclusive, os primeiros filmes proibidos para 18 anos, eu vi no Trianon. Então, eu tive, graças a essa iniciativa da minha mãe de pedir numa escola de elite, mas numa escola muito bem estruturada, uma bolsa para mim, eu tive acesso a um universo cultural que, à época, hoje em dia, nem tanto, mas é que o ensino era essencialmente humanista. Entende? Então, isso contribuiu muito para apurar a minha sensibilidade. Mas o Santelês, na época, era ensino fundamental e médio, que é o primeiro e segundo grau? Não, não. Era só primário. Só primário. E aí, ginásio, eu passei para o Bitancur, porque eu tenho muita saudade, foi outro universo também. Eu estudei um ano no Bitancur também. Aí, porque aconteceu o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente estreou a peça lá, quando eu com oito anos de idade, naquela época não tinha rissagem, não tinha essas coisas. Era talco que botava na cabeça dos anões. E Fernandinho, Jorge Dunco, um talquinho, estava branco o cabelo. O meu era preciso uma lata de talco, porque não entrava na carapinha. E, logicamente, essa questão da negritude, do preconceito racial, tudo isso, gritou num colégio de elite, embora a minha pele não seja negra, eu sou negro. Claro. Está entendendo? Todas as minhas características são negras. Porque meu pai era branco, era português, descendo direto português, e mamãe negra. Você tem olhos claros. Você tem olhos claros. Tem olhos verdes, que de vez em quando fica azul. Mas aí conta. Aí o que aconteceu? Isso me intimidou muito. Certo? Eu fiquei, eu dei uma rejeitada em teatro, porque eu não queria conviver com a discriminação. Certo? Porque eu chorei pelos cantos, porque, poxa, meu cabelo não pegava tal. Certo? Aí, com isso, eu fui no Álvaro Jorge, certo? Ele, eu fui estudar, estudava com ele no Bitancur. Foi quem me reaproximou pelo interesse, pelo teatro e tal. E também no Bitancur eu só tenho elogios, porque a gente, a questão do ensino humanista tinha. Eu tive Áurea como professora de português, Marcos Wagner Coutinho, que puxava pela veia poética, Glenda, diversos professores que foram significativos nesta formação. Ronei era professor de desenho artístico. Olha! Eu tinha, Elinho Coelho era professor, meu professor de história. Entende? Então, a gente tinha canto orfeônico com Clóvis Bitancur. Entende? Então, você tinha uma formação, por exemplo, línguas. Eu tive português, inglês, francês e latim. Entende? Então, era uma formação essencialmente humanística. Então, quem tinha uma sensibilidade, podia apurar. E apesar do Bitancur ser considerado um colégio de segunda ou de terceira, mas os professores do Bitancur... Você acha que era naquele momento? Era naquele momento, não era não. Não estava decadente. Não, sabe? Mas sempre foi tirado como inferior. Mas os professores... Elzira Daya. Conheci muito. Era professora de geografia. Era do liceu. E era do Bitancur. Muita gente aí era do liceu e era do Bitancur. Mas aí você foi ao genasial e depois terminou lá? Não, terminou o ginásio. Aí eu fui para a escola técnica. Ah, você foi para a escola técnica. Fiz, passei, fiz para a escola técnica, fiz edificações. Mas aí, totalmente diferente, né? Não, não, não. Porque o lado arquiteto é muito forte. O lado arquiteto, o lado decorador. Eu fiz edificações voltado para isso. Eu iria fazer arquitetura. Tá, entendi. Entende? Só que... Você fez fora, você fez teatro? Aí, não, lá eu participei do movimento cultural. Eu pensei que você tivesse feito arquitetura fora, se você tivesse ido... Não, não, não. Eu fui teatro no Rio. Aí, foi quando, depois desse contato com o Álvaro e tal, a gente na convivência, eu, no último ano da escola técnica, formando em edificações, eu redescobri o teatro. Aí, fui integrar o grupo Teatro Escola de Cultura Dramática, liderado por Orávio, um momento significativo na cultura campista, mas que todo mundo ia lá, para lá, porque era um desbunde. Lá não tinha censura, lá ninguém tinha, sabe, apurrinhava, todo mundo queria desbundar, desbundava. Então, a gente participou desse momento, que é um momento de efervescência cultural, na cidade. Foi na década de... Foi lá que você conviveu com... 70. 70, né? 70, né, Gabi? Você teve uma convivência no Teatro Escola com pessoas conhecidas, né? Por Félix Carneiro. Félix Carneiro. João Vicente Alvarenga. João Vicente Alvarenga. Joãozinho Lima. Heleninha. Era interessante, porque, quando a gente entrou, entramos mais ou menos na mesma época, existia uma casta no Teatro Escola, existia uma elite. Certo? Existia uma elite, que era Moacir Cabral, Ricardo Pessanha, Tânia Pessanha e tal. E existia um pessoal intermediário, que hoje em dia nem está no métier mais. E existia uma... 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 Então, eu, João Vicente... Éramos a patuléia do prédio. Mas, logicamente, que a democratização da informação existia, e nisso o Horávio sempre se preocupou. Nós tínhamos acesso a todas as informações. E, logicamente, que aí eu comecei como? Nesse retorno ao teatro. Fui pra lá, tá entendendo? Estou aí de abiúdo, né? Sobrou o quê? Primeiro papel meu no teatro, nesse retorno. Fui ser bilheteiro. É mesmo? Me botaram na bilheteria. Eu lembro da peça Cordão Umbilical. Gilda Henrique, que fazia o personagem principal, que aparecia como um feto, era um negócio surreal. Mas isso aí será, se você ainda não guardava dentro de você aquele menino de oito anos, com aquele bloqueio, aquele bloqueio. Com certeza. Mas aí... Foi uma forma de você ir se reaproximando do teatro, da bilheteria. Como eu... Eu tenho outros motivos, certo? Mas como eu fazia escola técnica, edificações, no segundo momento, eu já virei cenógrafo. Comecei a experiência a trabalhar com cenografia, ali, estava aplicando meus conhecimentos de escola técnica, de edificações, na cenografia. E daí eu fui descobrindo esse universo dos bastidores do teatro. Mas você vai contar isso daqui a pouquinho pra gente, porque a gente vai a um intervalinho e Capil vai... Nós estamos aqui num bate-papo gostoso. Ele vai contar pra gente os bastidores do teatro e a efervescência do teatro lá na década de 80. Foi um momento muito importante do teatro em campos. Daqui a pouco.